Música Oi galera, aqui é o Yoho, tudo bem? Estou passando para pedir ajuda para vocês O menino Arthur tem problema sério de saúde Vai ter que ir até Roma fazer um tratamento Vai ter mais informações abaixo do vídeo de como ajudar Ele precisa juntar dinheiro para ir lá fazer o tratamento Quem puder ajudar aí é importante Você pai agora não tem a noção de ter um filho doente Então quem puder ajudar vai ser importante Olá pessoal, tudo bom? Vim aqui hoje para fazer um pedido especial para vocês Para o menino Arthur É um pedido que eu venho fazer de coração Para que todos possam ajudar Porque ele precisa fazer um tratamento em Roma Então gente, vamos se juntar Eu mesmo vou ajudar, vou fazer minha parte E gostaria de pedir para vocês fazerem a parte de vocês também, tá? Vai estar na descrição do vídeo aí E espero que cada um que pode ajudar Ajude da melhor forma possível, tá bom? Um grande abraço E aí Eu gostaria de pedir para vocês Eu gostaria de pedir para vocês A CIDADE NO BRASIL